Estado, o senhor tem um projeto de lei relacionado a essa lan house? As lan houses são uma realidade. No Brasil, como um todo, todas as cidades têm lan house. Há uma necessidade de disciplinar, de organizar, de trazer as lan houses para formalidade. Mas dentro de uma perspectiva positiva, de fazer que, inclusive, sejam espaços de contato do cidadão com as esferas públicas para resolverem seus problemas, para mandarem seus e-mails, para tirar documentos, para recamar, para fazer uma opção de coisas. Agora, nós queremos também incluir o viés educacional, ou seja, as lan houses serem um ponto de apoio para políticas educacionais, para pesquisa, para atividades acadêmicas. Então, nós vamos ouvir muita gente sobre isso. Essa comissão revela que a Câmara dos Deputados está antenada com o seu tempo. É uma realidade no Brasil de algo que precisa ser organizado, melhor organizado. O nosso objetivo é esse. Como é importante a implementação dessas lan houses? Vai dar com o formal ao que hoje existe e está à margem da lei. E por estar à margem, estar fora, sempre vive vulnerabilidades, problemas, etc. Então, nós queremos fazer com que as lan houses sejam, que são centros de inclusão digital, na ponta, sejam eficazes, sejam instrumentos da sociedade para adquirir mais saber, mais informação, para ter acesso ao conhecimento como um todo. É um fenômeno do nosso tempo. A internet veio para ficar, não tem volta. E é justo, necessário que todos os brasileiros tenham acesso a ela. Que tipo de problemas que existem hoje e que podem acabar depois que houver essa regulamentação? Eu acho que as lan houses vão ser chamadas por uma ação mais positiva, com ingredientes educacionais, científicos. Eu acho que esse é um dado muito interessante que nós podemos apontar e conseguir. Nós vamos ouvir a Polícia Federal também sobre questões de pedofilia, etc., que sabe-se que às vezes se utilizam, inclusive, de espaços de lan houses. Ver que mecanismos nós podemos trabalhar para combater também excessos e absurdos. Então, discutir claramente a questão, desnudar o problema, trazer todos os interessados para que possam expor as suas opiniões e, com isso, nós possamos construir um bom trabalho, um bom diploma legal, porque não tem uma lei específica sobre isso. Mas, hoje, elas são muito importantes para a sociedade, concorda? São importantes para a sociedade. É preciso organizá-las melhor, dar força a elas, estruturá-las melhor e trazê-las cada vez mais para o campo formal, como se fosse uma microempresa ali na ponta, que gera emprego e renda para milhares de brasileiros.